Doze horas e dois minutos. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Apesar de ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos. Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E o tema da atualidade é a Rádio Rio de Janeiro. A nossa reportagem de hoje é falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. Desde o final de semana nós estamos nessa campanha. Uma campanha muito bem-sucedida. Nós temos muito a agradecer a todos vocês que estão conosco. Desde o final de semana, do sábado, nós já tivemos mais de 80 adesões. Eu tinha pedido ontem no debate na Rio que nós chegássemos a 100. Eu acho que nós vamos passar. Isso é muito bom. E a gente está com o estúdio repleto. Quem está... Está até quente aqui. O ar-condicionado está difícil de dar vazão aqui porque o calor humano está enorme. Nós estamos aqui com muitos convidados. Você que puder, você que tiver acesso, entre na internet. Vá até o nosso canal do Facebook. No Facebook você tem as câmeras ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioriodejaneiro.am.br Você também tem câmeras ao vivo. Você vai poder ver que está repleto aqui. Estou aqui à minha direita. Está o nosso presidente da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, Roberto Vitorino. Aqui à minha esquerda, Djalma Santos. Não dispensa apresentações de Djalma Santos, né? Ele que está aqui, ele que tem um carinho tão grande dos nossos ouvintes. Nossa Cláudia Dutra, nossa diretora de marketing. Ela que faz com que a Rádio Rio de Janeiro também chegue a tudo que é lugar. Leve o nome da Rádio Rio de Janeiro. Temos vários ouvintes aqui conosco. Está a Ana Cris, a Viviane Soterino, a Dona Adalgisa, que dispensa apresentações também. E o Luiz Felipe Coelho. Enfim, todos nós juntos para falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. E eu queria abrir o programa, deixar com que o nosso presidente falasse um pouquinho do que é a rádio. O programa de hoje é para falar da Rádio Rio de Janeiro e da relação da rádio com os seus ouvintes. Qual a história da Rádio Rio de Janeiro e essa relação que ela mantém com os seus ouvintes? Roberto Vitorino. Bom, a nossa rádio, ela começa o seu trabalho há 47 anos atrás, através de Geraldo de Aquino e uma grande equipe de colaboradores, de companheiros espíritas, e que perceberam a necessidade da divulgação da doutrina espírita, e naquela época o canal disponível era o AM 1400, que nós estamos até hoje. Depois do Geraldo de Aquino, vários companheiros se agregaram, e ao longo do tempo eu acabei chegando aqui também, pelas mãos do nosso querido Gerson Monteiro, como a grande maioria de nós, e estamos dando continuidade a todo esse trabalho da nossa rádio. É interessante porque no nosso estado do Rio, apenas a nossa rádio Rio de Janeiro trata do assunto doutrina espírita, especificamente. E em São Paulo, a nossa co-irmã, a Boa Nova. As demais rádios são rádios web, são outros tipos de colocações, nas redes sociais, por exemplo, mas em AM, na divulgação, apenas essas nossas duas rádios. E o grande valor da nossa rádio, eu diria que é por estarmos 24 horas no ar, levando o esclarecimento, o consolo e a esperança. Eu tenho dito que isso está se transformando em um mantra, que eu vivo repetindo aqui, porque eu acho que é uma síntese realmente daquilo que a gente precisa. E o programa de hoje, com essa finalidade, eu não vou ficar falando do histórico, porque temos muitos depoimentos, e o que destacaria é que a Rádio Rio de Janeiro, nós temos diversos depoimentos de que ela tem salvado vidas. Nós sempre estivemos empenhados nas campanhas de valorização da vida, eu acho que é uma obrigação nossa como espírita, como cristão, e nós temos uma lembrança que já foi colocada no ar. Quando eu tive a oportunidade de estar aqui no programa Educar para Crescer, da nossa querida Marilena Mota, na época, que acabou de se afastar, depois de 20 e tantos anos, aqui trabalhando semanalmente, trazendo tanta informação, e hoje esse programa está na mão da Cristina Drux, Cristiane Drux e a sua equipe. E nesse programa de encerramento da fase que foi apresentado e produzido pela Marilena Mota, ela nos contou uma história muito interessante e que eu gostaria de repetir. uma determinada pessoa, um rapaz, estava muito mal e resolveu pegar um táxi. E neste táxi, o motorista percebeu que esse jovem não estava bem. E começou a conversar com ele, como é comum, os taxistas puxam uma conversa, e ele revelou, não, não estou bem e tal, eu não estou passando bem, a minha vida não está bem, enfim. E aí o taxista liga o rádio e, coincidências, entre aspas, aquelas coisas que a espiritualidade trabalha, ele sintonizou na rádio Rio de Janeiro. E no programa estava sendo falado sobre prevenção do suicídio. E foram conversando, se não me falha a memória, o próprio Gerso estava presente nesse dia, e o jovem foi ouvindo, foi ouvindo aquilo ali, caiu em prantos e chorando e tal, e falou para o motorista, vamos voltar onde você me pegou. O motorista retorna, e quando ele chega em casa, ele encontra a mãe dele, e aí ele diz para a mãe, olha mãe, aconteceu isso, isso, isso e tal, eu ia me suicidar, mas eu ouvia a rádio, e eu ouvia uma senhora lá, Marilena Mota, falando e tal, e aí essa senhora, a mãe do rapaz, falou assim, ah, que bom. O interessante é que isso se passa em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, sintonizar a rádio Rio de Janeiro na cidade de São Paulo não é muito fácil. Depois, exatamente no momento em que está a Marilena e o Gerson tratando do assunto de preservação da vida e evitar o suicídio. E o jovem escuta, se sensibiliza, e quando ele conta para a mãe, e a mãe diz assim, ah, meu filho, que maravilha, muito bom, a Marilena é minha amiga, eu vou ligar para ela e vou avisar. Então, nós tivemos a confirmação, e eu estou contando isso aqui com essa simplificação, porque a história tem bastante detalhes, e eu tive a oportunidade de falar com a Marilena ontem, e ela ficou feliz de a gente relembrar desse fato, porque é um dos testemunhos da importância da nossa rádio. Quem escuta a nossa programação no dia a dia, talvez, muitas vezes, não perceba como esta rádio é importante, principalmente para aqueles que estão com dificuldades e para aqueles que não podem sair de casa, aqueles que estão hospitalizados, os nossos irmãos que estão nos presídios e que nos ouvem, e certamente a semente está sendo lançada, e eu acho que isso é o mais importante. Então, nós estamos aqui para semear, divulgar a doutrina dos Espíritos na sua maior pureza, como a gente aprendeu. Eu acho que esse é o nosso trabalho, e a gente tem essa responsabilidade, e nós, voluntários, fazemos isso com amor, um carinho muito grande, porque a gente sabe que a obra não é nossa. A obra é de Paulo de Taço, a obra é de Jesus, e a gente só tem a agradecer de ser instrumento com aquilo que a gente pode contribuir. É, você falava aí, Vitorino, vocês ouviram agora a palavra do nosso presidente, Roberto Vitorino, e essa coisa incrível da rádio pegando em São Paulo, é realmente espantoso. Ontem, no debate na Rio, nós conversávamos sobre como os Espíritos utilizam de uma rádio para ajudar. E a gente tem recebido aqui depoimentos impressionantes. Nós tivemos uma ouvinte lá da cidade, uma cidade do interior de Belo Horizonte, ali de Minas Gerais, eu não lembro, Belo Horizonte, um lugar bem do interior. E ela estava na internet, e ela não sabe explicar como, ela descobriu a Rádio Rio de Janeiro. E aí ela começou a ouvir o debate, e a gente dando os telefones, dando os contatos, ela mandou um WhatsApp. E ela falou exatamente isso, eu não sei como, eu não posso nem explicar a vocês como eu descobri essa rádio. Eu estava aqui na internet, e de repente ela me apareceu, e eu não sei como. E eu estava pronta para acabar com a minha vida, porque a minha vida não tem sentido. Eu sou usuária de drogas, a minha família me abandonou, mas eu ouvi vocês falando, e eu queria pedir ajuda a vocês. nesse momento, eu perguntei a ela pelo WhatsApp, a gente teclou, eu perguntei, você me autoriza a trazer o seu caso para os ouvintes? Ela falou sim. E aí eu trouxe, e falei sobre ela, falei o nome dela, e houve uma corrente tão grande dos ouvintes, na hora, ao vivo, todo mundo orando por ela, pedindo por ela. E ela falou assim, eu nunca me senti tão acolhida por pessoas que não me conhecem. Essa é a Rádio Rio de Janeiro. A Cláudia Dutra falava comigo antes da gente entrar no ar. A Rádio existe para você, não é Cláudia? Ela existe para os nossos ouvintes. Existe para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os espíritas que compõem esse corpo de movimento espírita, não só aqui do Estado do Rio de Janeiro, hoje no mundo. Nós precisamos lembrar que nós temos muitos amigos que estão fora do país, e que se mantêm sintonizados via Rádio Rio de Janeiro, que falam conosco durante os programas, pelo Facebook. Isso para nós é muito importante. E vamos ouvir aí Djalma Santos. Djalma, você, nos seus programas, desde que eu escuto a Rádio Rio de Janeiro, sempre trabalhou junto com Gerson em defesa da vida. Eu já recebi diversos relatos, e a gente sabe que a gente não está aqui para se envaidecer, porque a obra é de Jesus, estamos aqui por Jesus, mas muitos companheiros, muitos ouvintes falam, ouvindo o programa do companheiro Djalma, eu deixei de cometer o suicídio. Só isso já valeu tudo, não é, Djalma? É para isso que nós estamos aqui. Com certeza. Eu costumo dizer para mim mesmo que a rádio é a minha vida. Eu optei pela rádio. Tem uma passagem bíblica interessante de Jesus, quando ele vai fazer uma visita à casa de Pedro. e havia lá uma espécie, uma festinha, um aniversário, e Jesus chegou, sentou-se a um canto, e as duas irmãs, Marta e Maria, estavam servindo os convívas, ocupadas. Mas quando Maria viu Jesus, ela abandonou aquela prática e foi para o lado de Jesus, conversar com Jesus e passar um óleo perfumado no cabelo de Jesus. Imagine estar frente a frente com o maior dispensador de bens eternos do mundo. Que sensação! E Marta, quando viu que ela havia se afastado dos afazeres, chamou a atenção de Maria. Maria, os convidados esperam por você. E esse óleo é caríssimo que você está usando aí nos cabelos de Jesus. E Jesus disse uma frase que eu gravei no fundo do meu coração. Ele disse, Marta, disse Jesus, calma a mente, doce e mente. Maria escolheu a melhor parte. Meu Deus do céu, isso é divino. E eu convido aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aos espíritos, a escolher a melhor parte, a Rádio Rio de Janeiro. Vamos abraçar a rádio. Precisamos abraçar a rádio. É interessante para nós mantermos essa emissora no ar. Como disse o nosso querido Vitorino, por exemplo, é a única no Rio. aqui não é fazer comparação, mas os evangelhos mantêm dezenas de rádios no ar, inclusive programas televisíveis. Nós temos uma única rádio. É verdade. Vamos manter essa rádio no ar. E uma senhora, coitada, até sem... Inocentemente me passou um e-mail que eu coloquei várias pedidas lá, inclusive tem um apelo meu agora enorme que eu coloquei a respeito da rádio, pedindo que as pessoas possam contribuir. E ela então me respondeu, eu já estou contribuindo, eu ouço a rádio Rio de Janeiro, mas não basta só ouvir. Há necessidade de se... Participar ativamente. Participar da rádio, porque a rádio tem despesa, tem o IPTU, tem a luz, tem a água, tem os funcionários, os programadores não cobram nada. Nós aqui, nós estamos, trabalhamos por amor. Mas os funcionários precisam ter os seus vencimentos em dia. Os equipamentos precisam ser revisados. Isso que o Ljalma está falando é importante, Vitorino, até para trazer a sua fala novamente, porque realmente, só quem conhece, nós temos aqui ouvintes hoje que estão conosco, vão falar daqui no segundo bloco, mas conhecer a estrutura, o que que envolve uma rádio. Eu, por exemplo, eu não tinha a menor noção do que é uma rádio. Quando eu entrei aqui a primeira vez, o que a gente acha que é o quê? É sentar aqui, pegar o microfone e falar. Mas tudo que envolve uma estrutura de uma rádio é impressionante, ainda mais nos tempos modernos, com rede social. E aí, Vitorino, como é que é gerir uma rádio hoje? É um desafio impressionante. A minha formação é de administrador. Sempre trabalhei com pequena, média empresa e achando que a rádio ia ser muito tranquila. Foram 16 anos trabalhando com o Gerso, aprendendo. E a parte de gestão, a gente tem profissionalmente o conhecimento, a experiência, mas rádio é um negócio à parte. É impressionante os detalhes da administração de uma rádio. E eu participei de um dos encontros da Abert, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em que a nossa companheira lá, uma professora, falhou agora o nome da pessoa, depois eu vou lembrar oportunamente, e ela nos dizia gestão de rádio é para profissional. E eu procurei buscar, conhecer um pouco de rádio e buscar até essa formação, só que não existe essa formação. Tem alguns cursos de pós-graduação, tem alguma coisa, mas o rádio está um pouco esquecido nessa área acadêmica. Então nós formamos muito comunicação social nas diversas mídias hoje, mas o rádio está um pouco esquecido. Agora, a estrutura de rádio, ela é impressionante. Nós temos profissionais aqui de execução de atividades muito específicas. Então nós temos jornalismo, nós temos produção, nós temos programação, nós temos operação. Na operação, nós temos aqui os companheiros que operam aqui os equipamentos, tem a gravação, tem a edição. na locução, nós temos o locutor que anuncia, tem o locutor que apresenta. Enfim, cada um tem uma função bem específica, com regras muito bem definidas. E, além de tudo, a nossa rádio ainda pertence a uma fundação. E como fundação, a gente presta conta tudo ao Ministério Público, entre outros. E o Ministério Público está muito atento, o que é ótimo. Então nos obriga a fazer tudo com muito cuidado, com muita seriedade. E isso realmente está sendo um grande desafio, tanto como administrador, e agora aos pouquinhos eu estou vindo ao microfone, falando nos programas, porque há necessidade de divulgar realmente como é complexo manter uma rádio no ar. E quem faz essa rádio ir ao ar, além de nós, que somos todos voluntários, são os nossos funcionários. Nós temos mais de 35 funcionários hoje. 35 funcionários. Alguns companheiros questionam a gente, Vitorina, por que vocês não têm anúncio? A rádio não tem anúncio? A rádio precisa de ter anunciantes. O que acontece? Todas as rádios precisam. Mas, tradicionalmente, as rádios AM já vêm há muito tempo perdendo espaço. E as grandes empresas, como a Globo, a Tupi, elas juntaram o FM com o AM, a produção, o jornalismo. Então, produz tudo e veicula nos dois canais. Então, há uma tendência, realmente, a se perder um pouco desse espaço. A verba publicitária, há muitos anos, já em torno de 10 anos, ela praticamente não muda. É a mesma verba. E no nosso caso específico, da nossa fundação, nós temos dificuldade por sermos uma rádio com código de ética muito rígido. alguns produtos, nós não podemos anunciar, alguns serviços, nós não podemos anunciar. E temos uma dificuldade ainda, que é vincular a sua marca a uma emissora que, basicamente, como a gente dizia, toca espiritismo. Então, a pessoa, às vezes, não quer perder os seus clientes de outras religiões ou até sem religião, porque o produto dela poderá ficar associado, o que pode perder em termos de negócio. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, é difícil realmente, mas conseguir anunciantes é muito difícil. Então, quem mantém realmente a rádio no ar é o Clube da Fraternidade. E aí vem a Cláudia Dutra, né Cláudia? E o Clube da Fraternidade, o que é o Clube da Fraternidade? Nós estamos aqui em mãos com um documento que nós apelidamos agora a minha porcariosamente da certidão de nascimento do Clube da Fraternidade. O Clube surgiu em janeiro de 2003, portanto, completou este ano 16 anos. E aí a diretoria presente à época fez um documento que eu vou ler só a primeira frase do documento que é bastante interessante. Diz o seguinte, estamos apresentando o Clube da Fraternidade, uma boa notícia para você que vem contribuindo mensalmente para o fundo de manutenção da programação espírita da nossa emissora, porque havia um fundo de manutenção que era via carnê, que as pessoas se inscreviam, recebiam o carnê e apagando. Aí surge o clube. E dessa forma, quem fazia parte do fundo de manutenção automaticamente passou a fazer parte do Clube da Fraternidade. E finaliza dizendo, o documento é muito grande, não dá para ler todo, contando sempre com a sua fraterna colaboração, rogamos a Deus que abençoe cada um de vocês por mais esse gesto de amor e solidariedade solidariedade à nossa causa, ficando desde já agradecidos à diretoria da Rádio Rio de Janeiro da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. E que solidariedade é essa? É a solidariedade de manter a programação espírita no ar 24 horas, de manter alguns programas. O Eduardo já falou que somos programadores, não somos profissionais da fala, mas estamos aqui cercados por um grupo enorme de profissionais que nos ajudam em fazer os programas acontecerem junto conosco. Então, nós só estamos aqui agora, neste momento, falando com vocês porque você é parte integrante desse clube. Estamos num momento muito especial, estamos no SOS Rádio Rio de Janeiro via Clube da Fraternidade. E estamos convidando você que está nos ouvindo a fazer parte dessa história. Se a rádio tem 47 48 anos de existência, nós queremos que ela faça 100 e outros planos onde nós estivermos, nós estaremos ainda agradecidos pelos momentos que passamos aqui graças à sua calorosa e fraterna colaboração. Então, não se esqueça dessa palavra que vocês vão ouvir muito na nossa programação. Este é o momento 2019, 16 anos do SOS Clube da Fraternidade. E não perca no segundo bloco que aí os nossos ouvintes vão ocupar os microfones e eles vão dizer a importância da Rádio Rio de Janeiro na vida deles. Já, já, compartilhe o programa no Facebook, nos ajude na divulgação. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo e será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médios espíritas, médios não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook MAP Underline Oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail contato arroba map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 O BEMEP Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018 foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem participar. Inscreva-se até o dia 15 de março em obmep.org.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física a apresentação de Eduardo Succini Falando de Arte é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita destacando teatro cinema música poesia artes plásticas literatura enfim as manifestações culturais espíritas trazendo reportagens notícias de eventos entrevistas entre outros temas não perca toda segunda-feira às duas da tarde sempre ao vivo Falando de Arte a apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 29 minutos voltamos a apresentar o programa analisando os fatos apresentação Eduardo Araújo estamos de volta apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro o programa é analisando os fatos mas hoje é um dia especial mais um dia para nós falarmos da Rádio Rio de Janeiro da sua relação com aquilo que é a causa da sua existência seus ouvintes levar doutrina espírita aos nossos ouvintes a doutrina codificada por Allan Kardec sempre baseada na mensagem do Evangelho de Jesus nosso presidente Roberto Vitorino saiu deu lugar aqui a dona Adalgisa que está aqui a Cláudia Dutra nossa diretora de marketing também saiu entrou aqui o Luiz Felipe João Nogueira chegou ele está no cantinho não está dando para vê-lo na câmera ainda mas ele já já ele entra aqui daqui a pouquinho ele entra e aqui atrás também tem a Ana Cris que vai falar ela está desesperada mas ela vai falar não tem como escapar e a Viviane também está com a gente aqui Viviane Santolínio é isso? Soltelínio eu vou ficar treinando até o final para ver se eu acerto o nome dela mas a gente vai tentando vamos agora como prometido dar a palavra para vocês então a dona Adalgisa o Luiz Felipe Coelho a Viviane Ana Cris todos estão aqui representando os nossos ouvintes dona Adalgisa vai fazer 80 anos de idade não 80 vou fazer 90 90 anos de idade eu estou tentando diminuir um pouco não adianta diminuir 90 não é 80 não não mas a gente olha para a senhora e acha que é 80 é 80 pronto não não é 80 não vou fazer 90 em julho pronto e a dona Adalgisa ela escuta a rádio desde o início vocês tem ideia do que é isso? desde o início da rádio Rio de Janeiro ela escuta e eu pedir a ela o seguinte dona Adalgisa fala um pouquinho sobre isso e da importância da rádio Rio de Janeiro na sua vida desde aquele momento em que você começou a ouvir até hoje olha em primeiro lugar é os meus amigos ouvintes que Deus abençoe a todos que continuem ouvindo a rádio Rio de Janeiro porque ela trata do consolador prometido por Jesus o que é o consolador prometido? é o espiritismo a doutrina espírita o que esse pessoal faz é uma beleza elucida tanto tanto aqueles que tem dúvida o que é a doutrina espírita evita consola depois eu conto mais o resto da minha vida agora vai devagar que todo mundo tem que falar se ela falou tem que fazer um programa quando não dá um dia eu vou ser rápido é só pra dizer hoje em primeiro lugar pra descontrair é que eu acordei eu faço sempre minhas preces depois escuto músicas música e mensagem escuto o Divaldo a Havana então mas antes eu faço minhas preces e ao abrir o pau nosso de Emmanuel ditado por Chico Xavier olha só não é coincidência não sei se é sentimentos fraternos então um dos trechos dizia assim você suscita toda obra honesta e generosa representa nos planos mais altos conquistando cooperadores abenegados o que é que temos aqui nesta rádio cooperadores abenegados cuidando cuidando de cada problema toda hora fico ligando pra rádio e eles elucidando animando dando coragem inclusive a mim eu vou dizer agora a minha parte depois peço a vocês que continuem ouvindo e contribuindo pra esta rádio que ela não pode acabar ela tem que continuar cada vez melhor e assim espero com a graça de Deus que pra mim é minha vida e vou dizer a vocês o seguinte desculpa que é a primeira vez que eu falo em rádio então eu sou portadora de artrite reumatoide quem conhece quem tem sabe como dói não sou igual o Gerardo Mendonça o gigante deitado Deus foi o mais complacente comigo mas é dor 24 horas conviver com dor não é difícil e vai me tolindo chegando a minha idade estou cada vez pior porque fui perdendo a flexidade dos pés a cabeça felizmente funciona mas os pés estão a desejar depende de outra pessoa e me sinto triste angustiada porque fico só isolada moro só as noites chorando as minhas dores minhas mágoas eu ligo meu radinho de pilha boto ao lado do travesseiro e quem que me consola a rádio de janeiro e não preciso tomar calmante para dormir mesmo porque certos remédios eu não posso então aprendi a conviver com a dor e estou aprendendo a conviver com essa agonia com essa tristeza mas sabendo que tudo que eu passo tudo está determinado é o que eu tenho que passar Deus não castiga ninguém todas as mazelas que temos então graças a Deus sou muito protegida Deus me protegeu muito nem mereço tanto e esses amigos que eu encontrei aqui na rádio de janeiro me consolam é o meu consolo de todos os dias Eduardo aqui meu anjo de guarda que me orientou para eu vir aqui falar com vocês eu fico emocionada porque é triste quando chega a velhice sabe como é velhice né mas a gente vai se melhorando aí dizem assim por que você tem essa aparência não parece ter 90 anos que vai fazer sabe o que é fazer o bem colaborar sempre ajudar o próximo seguir o que Jesus nos ensinou amar o próximo e comando a nós mesmos vamos agradecer a dona Dalgisa porque se eu chegasse às cidades com 90 anos com essa lucidez com essa firmeza ela é uma fortaleza ela está aqui emocionada mas ela é uma fortaleza nós te agradecemos profundamente peraí vou só dizer mais uma coisa toda vez que essa raiva eu precisava de alguma ajuda de acordo com as minhas possibilidades financeiras eu ajudava teve um tempo que eu parei porque estive internado e tal problemas da artrite se agravou muito mas continuei e continuo colaborando e peço a vocês pelo amor de Deus contribui não só ligar eu não ligo muito porque era dar vez para o outro ligar se entender compreender melhor façam isso pelo amor de Deus aqui que a gente está pedindo eu não posso viver sem essa rádio se eu tivesse bens eu daria vendia para colaborar com essa rádio mas infelizmente já está tudo doado o maior bem que o ouvinte pode doar é esse amor é esse amor que você está demonstrando pela rádio e eu quero trazer também aqui agradecer a dona Dalgisa vai continuar com a gente mas trazer agora outro depoimento e você sabe Eduardo o que mais me admiro eu sempre admirei quando eu escutei assim em 1937 João Pinto de Souza um sargento do exército seu Divaldo pode comprovar seu Djalma lançou o primeiro programa espírita foi seu Djalma é sim aquilo me tocou digo sargento do exército aquilo me tocou profundamente e eu não perdi geral de Alquino eu escutei noite de dia luz na penumbra é de manhã a hora que eu posso a rádio pra mim é a minha vida tenho família mas eles têm a vida deles cada um cuida a rádio faz parte da nossa família é minha família ultimamente é a minha família agora deixa o Luiz Felipe falar que ele está quase infartando ele vai falar ele nem dormiu essa noite deixa eu falar o Luiz Felipe que vai falar agora ele vai falar vou deixar ele falar o Gerson vamos falar do Gerson um pouquinho meu amigo conheci o Gerson ele teve um trabalho maravilhoso aqui na rádio continua com a gente do mundo espiritual nos apoiando e eu brinco que o Gerson tinha lá os seus protegidos o Luiz Felipe era um dos protegidos de Gerson Simões Monteiro e essa relação que o Gerson sempre procurou ter o Djalma também é nesse sentido de sempre estar próximo do ouvinte e fez toda a diferença na tua vida não é Luiz Felipe seja bem vindo aqui a Rádio Rio de Janeiro eu agradeço muito obrigado é um prazer estar com vocês aqui na mesa agradecendo os ouvintes aos internautas eu vou ser bem breve tudo começou alguns anos atrás eu vou falar da importância da rádio de cada pessoa que as vezes você não tem um telefone você não tem uma internet e você escuta pelo rádio você não sabe qual é aquela voz você não sabe o rosto da pessoa e alguns anos atrás eu estava para tentar o suicídio preste a tentar o suicídio e do nada que eu só ouvia a Rádio AM e do nada eu sintonizei 1400 AM tinha um programa do Djalma Santos chamado Prelúdio de Paz ao assistir esse programa eu comecei a entrar em prantos em choro e ali não foi não aconteceu o suicídio logo em seguida eu liguei para a rádio e fiz questão de falar com uma pessoa e quem me atende nada mais da Ana Mendo que o Gércio Simões Monteiro a partir daí tivemos uma amizade muito estreita um especialista em suicídio especialista em suicídio em prevenção ao suicídio e eu tentei nesses meus 20 anos de vida para cá eu tentei 22 suicídios mais ou menos o último Eduardo Aroujo foi na minha casa me socorrer junto com a Vilma da Casa da Prece eu quero agradecer que se eu estou aqui hoje agradeço ao Gerson agradeço ao Dilma Santos agradeço ao Gepar em Peratininga no Cafubá e agradeço a minha Casa da Prece onde sou bem acolhido bem recebido e quero falar da importância que essa rádio tem de suma importância sim é preponderante que os ouvintes não só ouçam mas contribuam porque eu tenho muitos amigos espíritas que não conhecem a rádio hoje eu vindo para cá eu liguei e falei que ia falar ao vivo na rádio e eles perguntaram qual rádio qual sintonia então é impressionante como ainda a rádio ainda não atingiu uma gama de ouvintes espíritas e eu me pergunto se os evangélicos os católicos são tão unidos e outras religiões e outras religiões também porque nós não nos juntarmos a nossa comunidade espírita do Rio de Janeiro que é uma rádio do Rio de Janeiro especificamente porque nós da comunidade espírita do Rio de Janeiro não nos juntarmos para não deixar essa rádio acabar porque essa rádio o que fez na minha vida alguém pode estar me escutando agora e pode estar fazendo a vida dessa pessoa então essa rádio para mim foi uma válvula de escape as pessoas que aqui trabalham que ficam atrás desse microfone são pessoas especialíssimas pessoas que estão dedicadas à doutrina espírita são amigos esse aqui é um anjo da guarda que o Gerson deixou para mim como a Vilma como o seu Paulo Peixoto o seu Eduardo Dutra como várias pessoas e essa rádio fica ligada em casa há 24 horas mando um beijo para minha mãe agora Dona Ângela que é cadeirante está escutando a rádio e eu não sei nem o que dizer se essa rádio não existisse talvez eu não estaria vivo aqui hoje para dar esse pequeno testemunho aqui do quão essa rádio é importante para cada espírita para cada pessoa se vocês não têm a noção disso eu sou prova viva disso se eu estou vivo hoje agradeço ao Gerson Mons Monteiro Aldirama Santos Eduardo Araújo e a rádio em si em toda porque eu acho que não é só uma rádio é uma família e nós temos que nos juntar em prol dessa família para que essa rádio não acabe então eu faço esse apelo que eu sei que tem muitas pessoas nesse momento agora tentando suicídio em depressão e eu quero deixar um recado não cometam suicídio porque o suicídio não resolve as angústias de ninguém e como o Gerson Simões Monteiro falava estamos juntos então espero que nós estejamos juntos nessa corrente nos unindo unindo forças para que essa rádio não acabe porque essa rádio se perpetue por muitos anos salvando vidas como salvou a minha e é isso eu convoco a todos mesmo de coração que contribuam eu sei que 20 reais para mim numa época fez falta hoje não faz graças a Deus mas com 20 reais você chamando algum amigo alguma amiga com 20 reais você ajuda a manter essa rádio porque essa rádio não pode acabar não pode estar agonizando como está é isso muito obrigado a todos de casa os ouvintes muito obrigado a todos da rádio Djalma você queria falar até de uma Doroteia eu lembrei da fala do Felipe quantas pessoas estão nos escutando agora eu queria falar de uma senhora que é um ouvinte há anos aqui há mais de 20 anos ela é paraprédica vive em cima de uma cama não sai atendida por uma enfermeira e ela gostava muito do meu programa gostava muito de mim eu fui fazer uma palestra em Magé e ela mora em Magé eu pedi então que o motorista desviasse o itinerário e passasse da casa dela eu tive a oportunidade de abraçar a Dorje Leia não sei se ela já telefonou para o seu programa e ela chorando de seguinte a minha vida é a rádio se não fosse a rádio eu estava perdida porque eu só durmo depois que ouço a rádio à noite o sono dela o sono reparador vinha através dos programas da rádio Rio de Janeiro ela ficou muito feliz com a minha presença eu chorei junto com ela foi maravilhoso mas eu tive outro não dá eu não tenho tempo aqui muitas, muitas reportagens a respeito de pessoas que se educaram que evitaram o suicídio entendeu e que se acalentaram durante anos e anos através da rádio Rio de Janeiro vamos agora trazer posso mandar só um beijo mande está assistindo agora manda um beijo para o Tárcio Castro para o Sérgio Dutra meu amigo e para a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos um beijo para você Maria de Fátima grande Maria de Fátima Miranda reza forte reza forte vamos trazer Felipe passa aqui para trás vamos trazer agora a Viviane enquanto a Ana Cris está em oração para ver se ela consegue falar vamos deixar a Viviane agora um beijo também para a Fátima olha aí fala aí no microfone olha a Fátima querida está sentindo sua falta um beijo para o seu coração tá quando eu falo para ela ela fala que ela é a mãe Miranda porque mãe Miranda porque é mãe de todos nós é com certeza Viviane repete o nome aqui Viviane vamos lá vamos treinando vamos treinar vamos lá Viviane soltelinho soltelinho vamos lá Viviane seja bem-vinda de qual região você vem? eu venho de Nova Iguaçu da Baixada Fluminense Nova Iguaçu Nova Iguaçu da Baixada Fluminense a Rádio Rio de Janeiro tem uma imensa imensa audiência em toda a Baixada Fluminense você está representando neste momento Viviane toda a Baixada Fluminense com certeza com um maior carinho e a Rádio Rio de Janeiro para você? olha a Rádio Rio de Janeiro tem trazido muitos benefícios para a minha vida né sem puxar saco todo mundo falou da sua história né e realmente não sou ouvinte há tantos anos mais de uns três anos para cá eu tinha muita dificuldade interessante eu tinha muita dificuldade de sintonizar a rádio via algo participava pelo site e há três anos né que eu comecei a ouvir e hoje a rádio pega perfeitamente na minha casa os espíritos tiveram que mexer lá na antena mexeram na antena via soltelinho assim para poder sintonizar e hoje eu ouço tranquilamente em casa né foram dois anos assim de momentos muito difíceis onde a programação através de orações de vocês dos estudos né me trouxeram muita paz muita harmonia para a minha casa é muito importante dar a voz a vocês que são nossos ouvintes porque a gente muitas vezes não tem ideia do que representa né um outro dia a nossa Maria de Fátima Miranda recebeu uma cartinha ela está nos acompanhando ela está no Facebook quem quiser mandar um abraço para ela é só entrar no Face e uma cartinha de uma senhora que dizia o seguinte Miranda uma frase que você falou fez toda a diferença na minha vida a gente não tem ideia do que uma frase João Nogueira está aqui no cantinho tenta falar aí João Nogueira não vai dar para vocês ver tenta chegar mais para cá João o João Nogueira que já está aqui há muito tempo também fazendo o caminho do Senhor o que que você tem visto em relação a isso João assim a dona Dalgisa falou do caminho do Senhor lembrando do Gastão aí nosso querido Gastão como faz diferença né a gente quis mostrar para vocês hoje isso os nossos ouvintes aqui no microfone porque quem são esses ouvintes dar voz a eles é e nós somos ouvintes também né com certeza na minha casa o Djalma fala muito na minha casa lá tem um local que a Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas por dia e quando a gente ia lá para Guaratiba tinha o seu programa Djalma a gente acordava 5 e meia da manhã e ia acompanhando lá o programa e é muito importante é fundamental nós tivemos muitos relatos como a Miranda lembrou ontem né de pessoas que iriam se suicidar outros que estavam indo para os caminhos para o caminho das drogas e não fizeram isso agora uma coisa importante que eu queria chamar a atenção para os ouvintes Luiz Felipe falou uma coisa que é fundamental quantos espíritas não conhecem a rádio a rádio até onde me consta eu conversei muito com o Gerson sobre isso já falei com o Vitorino até o que ao que me consta é a primeira rádio espírita do mundo primeira rádio espírita do mundo então quando vamos aos centros perguntamos quem ouve a rádio Rio de Janeiro e de 100 pessoas meia dúzia levanta a mão a gente fica entristecido precisamos nos engajar mais o movimento espírita precisa realmente conhecer a rádio Rio de Janeiro assim como a rádio tem buscado conhecer esse movimento espírita indo aos centros falando a respeito da rádio quando a gente olha as mídias hoje você tem rádio AM FM e o que você tem desculpa a expressão de porcaria no ar só falando em rádio e aí você tem uma rádio Rio de Janeiro que busca fazer uma programação que toda a família pode ouvir e a gente não dá valor é preciso isso darmos valor buscarmos divulgar falar com os amigos falar com os inimigos também para que eles se tornem amigos fundamental vamos agora ouvir a Ana Cris Ana Cris e aí já está preparada? mais ou menos então Ana Cris fala aí dessa sua relação com a rádio Rio de Janeiro Ana Cris que tem se empenhado muito nós temos os nossos ouvintes que estão se engajando de verdade participando ativamente pensando em eventos em ações que possibilitem com que a rádio Rio de Janeiro receba os recursos necessários para que ela continue divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo vou deixar aqui por último eu só tenho que agradecer a oportunidade é uma emoção muito grande porque eu já escuto a rádio desde muito pequenininha tive essa oportunidade vai falar a idade? dá a Ana Daldisa falou 90 anos parecei 3 anos uma jovem senhora e assim graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar escutando na época meu tio tem um centro espírita dentro de uma comunidade que ainda eu adoro que é o Grêmio Espírita Antônio de Pádua e onde ele colocava ali a caixinha de som e atendia toda aquela comunidade e quando eu era pequena eu não entendi a importância daquilo dentro daquela comunidade né e assim são várias histórias boas algumas ruins no sentido de num caso eu vou contar aqui porque tem que ser rápida por causa da hora da minha tia pra ver como é que é importante a gente poder ajudar a rádio né a minha tia ela adquiriu um câncer na garganta ela sempre teve uma vontade muito grande de conhecer uma instituição era católica que era o Frei Fabiano de Cristo eu não tive essa oportunidade por causa da nossa vida corrida mas aí quando ela estava acamada e eu falei assim não eu tenho que ir lá fazer alguma coisa por ela né e aí ela não escutava a rádio não conhecia a rádio e eu toda vez a noite que eu ia lá visitar eu ligava a rádiozinho né na época era o programa do Djalma tem um prazer enorme de estar aqui né porque eu escutava muito isso e eu orava junto com a isso tem uma moçona né junto com o Djalma quando eu fazia as orações e eu levei isso pra mim né quando ela veio falecer porque eu fiz a minha parte a rádio contribuiu pra isso então assim como é importante a rádio nas nossas vidas a gente precisa ter essa consciência eu costumo brincar muito com as pessoas meus amigos que eu sou muito falado falo muito mais na rádio eu ainda não me adaptei pô a gente gasta dinheiro com docinho com chicletinho com pipoquinha se a gente pensar de separar 2 reais por dia no final do mês a gente vai ter os 20 reais pra contribuir então a gente deixa de comer um hambúrguer deixa de comer porque a gente vai estar fazendo não só o bem o João Nogueira não consegue não hambúrguer eu consigo eu não como hambúrguer vegetariano? não, também não então deixa de comer um hambúrguer uma vez no mês e vamos contribuir né vamos né Djalma fazendo um fazendo um retrospecto de tudo que foi dito com aquelas palavras de Jesus para Marta Marinho escolheu a melhor parte você que está em casa ouvindo a rádio você que inspira escolha a melhor parte a melhor parte é a rádio Rio de Janeiro não há como fazer outra escolha não há como e se você consultar Jesus nas suas orações naquela pergunta de Saulo Senhor Jesus que queres que eu faça? intimamente ele vai responder ajude a rádio Rio de Janeiro pode parecer uma retória mas é verdade ele vai se dizer no fundo do coração ajude a rádio Rio de Janeiro ela não pode sair do ar ela é necessária para não só para para não espíritas eu não tenho um público só de espíritas não estamos com 200 mil seguidores no Facebook e não são só espíritas as pessoas precisam da rádio Rio de Janeiro nós precisamos abraçar a rádio Rio de Janeiro esse é a minha meu apelo de hoje que possamos abraçar a rádio Rio de Janeiro ontem nós tivemos aqui e temos frequentemente participações de ouvintes que não são espíritas ontem o companheiro católico esqueci o nome dele agora foram tantas mensagens ele falou sou católico escuto a rádio Rio de Janeiro e sou contribuinte do clube da fraternidade com certeza e eu disse ontem também nós precisamos da rádio vocês viram a emoção na fala da dona Adalgisa vocês viram a emoção do Luiz Felipe Coelho a emoção da Viviane a emoção da Ana Cris tinham cinco espíritos dando passe nela aqui para ela conseguir falar mas ela conseguiu muito obrigado a todos vocês ao querido Gerson Simões Monteiro a todos que já passaram por essa rádio companheiros nossos Geraldo Jaquino seria injusto de tantos nomes que eu deveria citar aqui mas todos que colaboraram colaboram que hoje até hoje escutam a rádio alguns companheiros que colaboraram nesses microfones que estão muito enfermos mas que escutam a rádio Rio de Janeiro a rádio é para todos nós a rádio é Jesus entrando nas nossas casas nos nossos lares muita paz a todos muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco vamos continuar juntos e a rádio Rio de Janeiro cada vez mais forte com vocês a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos rádio Rio de Janeiro